Fala galerinha do meu Brasil, como que vocês estão aí do outro lado da telinha? Tá sentado no sofá aí? Tá assistindo Netflix? Ei, não, não, não passa história não, não passa. Dá uma olhada nessas duas empresas que eu vou falar agora. A primeira empresa é a CGC de palestras. Nós estamos numa empresa, pró-empresas, fazendo uma palestra sensacional, motivacional e de ligar a máquina. Estamos aqui com a galera super animada, super simpática. E o professor Cristiano e o professor Clodoaldo são os mestres do que eles fazem. Segue essa empresa, pró-empresas e a CGC. Eu faço parte dessa família aí. Porque aqui tá sim! É isso aí, máquina ligada? Máquina ligada! Valeu galera, valeu professor, valeu Clodoaldo, tá bom? Máquina ligada!